O Renato Meirelles está hoje ao vivo, em cores, no estúdio da Band News FM. Se alguém quiser acompanhar as imagens do Renato, sempre um prazer receber. Renato, seja bem-vindo. Bom dia, Varão Ellen, que prazer estar aqui com vocês. Estava aqui perto, falei hoje, vai do estúdio gravar nossa coluna. Prazer estar aqui com vocês. Renato, você vai falar sobre um tema importantíssimo, né? E ainda, convenhamos, muito negado por boa parte da sociedade brasileira, que é o racismo, que é algo estrutural, que vem de muito, muito, muito tempo. É bem verdade que, aos poucos, as pessoas vão se conscientizando, mas ainda é uma realidade muito complicada, né, Renato? Olha, estamos no mês da consciência negra. Aliás, eu assumo o compromisso aqui com todos nós ouvintes, que daqui até o final de novembro só irei falar desse tema, dividindo as pesquisas que o Instituto Locomotiva tem feito sobre os problemas do racismo no Brasil, o quanto que ele está institucionalizado nas empresas, o quanto que ele está institucionalizado no restante da sociedade brasileira. A questão do racismo começou lá atrás. Começou quando a população negra foi escravizada e trazida sem a sua vontade pra sociedade brasileira, mas não parou por aí. Imagina que depois de ser fundamental pra construção do Brasil, pra construção das estradas, pro desbravamento do interior do país, pra produção agrícola, sem receber absolutamente nada em troca do seu trabalho, na hora que houve a abolição da escravatura, esses trabalhadores não foram indenizados de nenhuma forma. Pelo contrário, quem foi indenizado foram os senhores de escravos. Então, essa desigualdade começou lá atrás, começou com a falta de oportunidades que a sociedade brasileira, que o Estado brasileiro ofereceu pra população negra e que traz hoje uma realidade muito triste. Imagina que, enquanto na classe A, três quartos são formados por brancos, entre os mais ricos da população, três quartos são brancos, nas classes D e E, dois terços são formados por negros. O Renato, eu contei aqui já uma história de um colega, em 2013 nós cobríamos manifestações, aquelas manifestações, não vai ter Copa, e aí sempre se pedia pra que a gente ouvisse os motoristas, que ficavam presos nos trânsitos, nas manifestações, e eu voltava pra redação com isso. meu colega Eliezer Santos, que é negro, ligou pra redação e disse assim, olha, desculpa, eu não vou voltar com nenhuma sonora, nenhuma fala de motorista, porque quando eu bato no vidro, ninguém abre a janela do carro pra mim. E a sua pesquisa mostra justamente isso, que as pessoas negras enfrentam situações de racismo que são inimagináveis por mim, por você, pelas pessoas que são brancas, seja numa loja, seja trabalhando numa reportagem, porque elas sofrem desconfiança, é isso? É exatamente isso, Elen. Agora, imagine uma situação. A polícia surge como instrumento, que inclusive é monopólio do Estado, pra garantir a segurança de todos. Eu sou branco, quando vejo um carro da polícia, me sinto mais seguro. Infelizmente, essa não é a realidade da população negra. A população negra, que sofre três vezes mais batida policial do que a população branca, sabe que se for abordado pela polícia, muitas vezes essa abordagem vai começar com tapa na cara. Não é... Vamos pensar um caso bastante cotidiano da população brasileira. Uma mãe, que antes do filho sair de casa, pra ir pra escola, se despede do seu filho. Em geral, uma mãe negra fala pro filho, não ande de boné, não responda a um policial, avisa que você tá indo pra escola e mostra a caderneta da sua escola, e se esse filho é mais velho, ande com a carteira de trabalho. Isso tudo acontece pra evitar que esses jovens, de alguma forma, sejam abordados e agredidos pela polícia. Isso não acontece com os jovens brancos. Não é à toa que a nossa pesquisa mostra que mais de 90% dos brasileiros acreditam que a polícia é racista. E quando isso acontece, a polícia que deveria servir pra proteger o cidadão acaba servindo como uma fonte de medo da população negra brasileira. Renato, essa pesquisa, eu tenho um dado aqui que eu confesso não imaginava. Diz que 93% dos brasileiros acreditam que pessoas negras sofrem preconceito no Brasil. Ou seja, a maioria esmagadora reconhece que há preconceito no nosso país. Eu imaginava que fosse o contrário. Ah, não, o Brasil não tem preconceito coisa nenhuma. Não. As pessoas sabem dessa realidade. E é incrível que parece que não há nenhuma vontade de boa parte da sociedade de mudar esse cenário. É muito bacana você ter destacado esse dado, Barão, porque, nessa mesma pesquisa, nós perguntamos para os brasileiros o quanto que eles se consideram racistas. E pouco menos de 5%, se definiu como racista. Ou seja, esse mesmo brasileiro que reconhece o racismo nos outros afirma que ele não é racista. E muitas vezes isso acontece, Ellen, porque ele não considera o humor como uma ferramenta racista. Então, uma referência ao cabelo, uma referência ao porte, são referências que muitas vezes são feitas com humor, mas que, na verdade, acabam depreciando a população negra. Não é difícil ouvir termos como volta para a África, ou hoje é dia de branco, ou trabalho de preto. São termos que são muito característicos do vocabulário brasileiro e que têm origens racistas e acabam alimentando o estigma que existe da sociedade contra a população negra. Renato, última pergunta aqui de minha parte tem a ver com representatividade. Vocês, ao ouvir as pessoas, percebem que elas entendem a importância da representatividade, de nós termos negros em posições de poder, de destaque, ou as pessoas ainda encaram isso como um grande mimimi? Depende das pessoas. a gente tem uma parcela da sociedade brasileira que é aquela mesma parcela que por coincidência duvidam sobre a terra ser redonda ou sobre eficiência da vacina que acreditam que é tudo mimimi, que os negros são majoritariamente mais pobres quando comparado com os brancos porque eles trabalharam menos ou não tiveram um merecimento sobre isso. Quando você fala para a maioria da sociedade e os números são diferentes, a maioria da sociedade reconhece que o que leva à desigualdade de renda está muito mais ligado ao preconceito histórico, à ausência de oportunidades para a população negra do que qualquer tipo de mimimi. E isso ao mesmo tempo aponta para o caminho, para a solução dessa desigualdade racinal, Helen. Isso só vai mudar quando os negros ocuparem espaços de poder. Engraçado, porque eu vivi aqui de perto todas as manifestações do movimento Black Lives Matter e esse assunto ainda está muito em alta aqui nos Estados Unidos. Depois da morte do George Floyd, não só pessoas comuns que foram para as ruas se manifestar, artistas, jogadores, ou seja, gente com poder, grana mesmo. Esse virou um assunto fundamental aqui nos Estados Unidos e não me parece que ainda no Brasil esse combate ao racismo, algo tão necessário já há tanto tempo em qualquer sociedade do mundo, está com destaque. Claro que tem associações, grupos, pessoas que tentam de alguma forma no dia a dia acabar com isso, mas ainda me parece um debate que está distante da maioria. Tomara que em breve esse cenário mude. Renato, mais uma vez muito obrigado. Você quer falar uma coisa? Pode falar. Não, não, eu vou me despedir também, Barão, e lembrando aos nossos ouvintes o porquê que apesar dessas frequentes cenas de racismo que hoje, graças às novas tecnologias, são mostradas para todo mundo, mas que acontece cotidianamente na periferia das grandes cidades, as pessoas acham que isso é um problema individual, que a culpa do assassinato do George Floyd foi do policial. Não foi. o policial foi só a bala, mas quem atirou efetivamente foi a sociedade que durante anos normaliza a violência contra a população negra. A questão do racismo é uma questão social, não é apenas uma questão individual. Prazer estar aqui com vocês, falando hoje do estúdio, prazer Ellen, estar aqui pessoalmente, um beijo para todos os ouvintes da Band News. Prazer é todo nosso. Tapete estendido sempre. Valeu Renato, até a próxima. Valeu. Valeu.